O coração se emociona, porque vai a mim e sempre vai a fuma O coração se emociona, porque vai a mim e sempre vai a fuma O coração se emociona, porque vai a mim e sempre vai a fuma O coração se emociona, porque vai a fuma But I don't know, I don't know, I don't know But I don't know But I don't know